Pai Naná, vamos derrubar todos esses bebês de Hulk! Tia! Não, tia, não me derruba, tia! Pelo amor de Deus, nós somos bebês! Tia, não derrubar, tia! Eu vou derrubar todos vocês, porque vocês... São filhos de... Toma aqui, Chihulk! Você é uma praga pra humanidade! Não, papai, não acaba com elas! Ela tá infectada, cara! É retinho, você deu para pros tubarões! Você também, baby! Ah, droga, você sumiu! E essa ravena bruxinha aqui? E essa ravena bruxinha? Eu botei os brancos! Ah, toma! Direitos iguais! Papai, eu sou maluca, quer saber? Eu odeio bebês que não sejam eu! Não, bebê, você não tem esse poder de fazer bullying com os seus amiguinhos! O papai agora vai andar nesse caminho aqui! E a minha meta é chegar até o final desse caminho! Será que eu vou conseguir, bebê? Eu não sei! Se você não conseguir, você vai cair pro tubarão! Quase que eu caí! Eu vou chegar no fim! Eu vou chegar no fim! Eu cheguei! Agora é sua vez, baby! Eu já tô aqui atrás de você! Yeah! Uhul! Yeah! Uhul! Nós somos bem, filho! Yeah! Nós somos incríveis! Uou! Uou! Olha só, papai! Agora a gente tem que achar o namorado do Chihook! Que ele falou que você é corno, cara! Eu não acredito, filho! A Chihook era o amor da minha vida! Até eu descobri que ela tinha um caso com o Venom! Venominho? Nossa! Yeah! Olha que consegui! Um submarino! Sim, mas o submarino é feito pra entrar na terra e eu tô na água! Não! O submarino é pra entrar na água! Você tá na terra! Tá, filho? Você tá muito confuso hoje, filho! O que é que tá te incomodando? Nada, papai! Nada! Tá! Então, olha só! Vamos fazer o seguinte? Vamos brincar! E eu tenho só que procurar a mulher Hulk! Logicamente, era pra ela estar por aqui por essas bandas! Deixa eu dar uma olhadinha! Deixa eu ver! Eu tô indo com o meu medo da... Eu achei! Eu achei! Eu achei! Achou? Ela tá ali! Meu carro passou por cima dela, papai! Filho, você matou ela! Não! Ela tá viva! Neste Hulk! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Homem caralhinha! Obrigado por me salvar! O meu clone! Feito pelo Duende Verde tava por aí! Falando atrocidade contra pessoas contra a diversidade! Ah! Ah! Então não era você, meu docinho de coco! Por isso que eu senti que ela tava diferente! Hum! Ah! Eu me dou segredo, cara! Pepe Aranha! Pepe Aranha! A minha filha Tracy! Ela queria te conhecer! Ah! Ah! Aí, filho! Uma namoradinha pra você! Eu quero conhecer a Tracy! Ó! Vocês vão nesse carro, papai! E eu vou nesse carro! Ok, filho! Cadê o carro? Esse aqui é o carro que você... Entra aí, mulher Hulk! Bora lá, filho! A mulher Hulk tá aqui no carro comigo! Agora vamos encontrar a Tracy! Vamos! Chegamos, filho! Aqui parece que é o trilho do trem, ó! O Thomas ali, filho! Ai, caramba! O Thomas pegou minha filha! Olha o Thomas aqui! Eu sou o Thomas! E vou acabar com você! Sai, demônio! Ai, Deus que me abençoe! Me tira daqui! Vem jogar na Blaze! Eu não vou jogar na Blaze! Sai, sai, Thomas! Ai, Deus que me abençoe! Eu vou acabar com esse filho da mãe! Calma, filho! Nossa, você matou esse... Não, não, não! Esse filho tá vivo, pai! Cuidado! Cuidado, filho! É a maior praga da humanidade! Eu vou comer o seu bolo! E vou te comer inteiro, Homem-Aranha! Até não sobrar nenhum pedacinho! Não! Papai, papai, papai! Pera aí, pera aí! Eu vou comer o seu bolo! Eu te dou a Mulher Hulk! Pra você me salvar, pode ficar com ela! Eu quero comer você, Aranha! Não, 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 não! A Mulher Hulk, a Mulher Hulk! O que que eu quero fazer, papai? Lá ele, lá ele, lá ele! O filho! Lá ele, lá ele! Eu não sou... Eu sou homem! Eu sou trem macho! Tá aparecendo lá ele! Corre, filho, corre, filho! Ele quer... Filho! Ele aceitou o meu trato de ficar com a Mulher Hulk, ó! Ai, eu não era, aranha! Não deixe o que acontecer comigo, com ele também! É toda sua, Trey! Corre, filho! Salve-se quem puder! Corre, papai! Eu vou ter que salvar o Trey! Toma, toma! Toma! Esse Thomas é imortal, filho! Deixa eu ver! Ai, a gente vai ter que salvar a Tracy, que tá lá do outro lado, papai! Vamos, filho! Vamos salvar a Tracy, então! Corre! Aqui, não, meu carro veio! Vai, vai, vai! Sai da frente, sataná! Nossa! Ai, papai, ele é duro! Ele quebrou o carro! Ih, eu comeu pica, filho! Ó, ó! Pera, eu comeu pica, pai! Tracy, 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 Tracy! Vou acertar a salga, meu amorzinho! Agora eu vou te dar um beijinho! Papai, eu beijei a Tracy! Finalmente, nós somos a gente da paz! E amor! A paz mundial, papai! Cara, eu tive que dar minha namorada em troca da minha vida! Isso que é triste pra mim! Mas o que ele... Peraí, ela tá me mandando mensagem! Ué, será que ela não tá... Ela não morreu! Aquela era minha namorada falsa! Era um robô! Apareceu uma melhor ainda! Opa! Oi, amor! Papai, peraí, peraí! Não faz nada, não, papai! Não faz nada! O que vai acontecer, será? Rotei essa alequina! O que ela tá fazendo aqui, ó, minha garota? Ih, filha! Elas vão brigar! Elas vão entrar no catapo, papai! Você não poderia fazer isso! Olha! Olha, filho! Olha, filho! Ela deu um chute no pé da orelha da outra! Ai, você não vai pegar o meu boy! Você não vai pegar o meu boy! Toma! Toma, sua garota! Nossa, filho! Eu tenho quatro irmãos! Eu tenho quatro irmãos! Eu não vou lutar! Pega, pega, vai! Bora, filho! Corre! Liberdade! É meu carinho, filho e membro! As mulheres estão brigando! Caraca! Todos os vilões da cidade roubaram os carros da Patrulha Canina! E agora é a missão do Ryder colecionar todos eles e recuperar esses carros super velozes! Será que ele vai conseguir? Fica no vídeo até o final pra conferir a coleção completa! E bora lá! Ai, caraca! O Harold é muito filha da mãe! Ele roubou o carro do... Rubble! Galera, vai deixando o seu joinha pro Ryder conseguir recuperar e colecionar todos os carros da Patrulha Canina! Uou! Quer saber? Eu, o Ryder, vou acabar com o Harold! Mas eu vou vir aqui espionando! Olha o suspense! Aqui! Esse carro do Rubble é meu! Vou tirar toda a areia da praia! Ele vai ver de quem que é esse carro do Rubble! É, vou entrar aqui! Não vai não, porque eu vou bater nele! Aqui! É muito difícil entrar num carro de cachorro! Meu Deus, calma! Ah, tá liso! Meu Deus! O que ele tá fazendo? Nossa! Não, a maldição do Rubble! Ah, Harold! Você é meu! Toma! Não! Beijo! Ai, para que o Ryder... Tem que ter um viloteteia, volta aqui! Me devolve o carro do Rubble! Nunca! Sai daqui! Sai daqui, Harold! Eu vou pegar esse carro! Nunca, 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 nunca! Ai, quero ver quem pega primeiro! Aqui! Eu vou pegá-lo! Eu vou pegá-lo! Eu vou pegá-lo! Ah! Nossa, é muito difícil entrar! Uhul! Não! Ah, quer pegar? Então vem pegar ele! Ah! Sai daqui, eu vou ter que te perseguir, vagabundo! Volte aqui! Nunca! Galera, vamos torcer para o Ryder conseguir tirar o Haroldo do carro do Rubble, para ele pegar de uma vez por toda esse trator! Vai! Volta aqui, Harold! Nunca! Esse daqui vai servir para pegaria de gato! Ah! Não vai nada! Toma, pei! Eu vou expulsar ele do carro nessa batida! Pei! Toma! Não! Pronto! Aqui, ele caiu do carro, agora só eu preciso só entrar! Vai, 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 vai! Yeah! Tchau, Harold! Uhul! Yeah! Uhul! Yeah! Eu sabia, galera! Aqui é o Ryder, meu irmão! Haha! Que explosão foi essa? Tá, galera, não importa! O que importa é que agora o Ryder já colecionou o primeiro carro da Patrulha Canina e eu estou super empolgado para ele pegar os outros carros! Bora para o próximo! Eu acho que é o helicóptero da Sky! Prontinho! Já estou na próxima localização! E parece que quem, quem que tá... Peraí! É o Ryder.ex! Não, é a minha versão malvada que está tomando conta do helicóptero da Sky! Ok, arrumar a roda do helicóptero! Essa vozinha tá dedurando ele! Ai, caramba! Roda do helicóptero! Aqui, ele não pode me ver! Ryder! Entra, entra! Entra, Ryder! Manda aqui com o meu helicóptero! Malditos veículos bugados! Entra, 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 Ryder! Não, 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 não! Perdeu, Ryder! Você não vai virar parte de mim! Nós estamos um do lado do outro! Sai do meu helicóptero! Vai ter uma briga aqui dentro! Eu vou ter que... Não, não! Vai ter uma briga aqui dentro! Para! Para de fazer isso, Ryder! Não, deixa eu pegar o controle! Eu vou mexer no controle! Eu vou mexer no controle! Não mexe no controle! Não mexe no controle, por favor! O avião, o helicóptero vai cair! Não, 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 não! Sai daí! Tira a mão daí! Não, não, não! Não me joga! Não me joga! Não me joga! Yeah! Galera, mais um que nós conseguimos colecionar! O helicóptero da Sky é super legal! Além de ser muito rápido! Olha isso! Eu vou apertar um botão aqui, galera! E ele vai pegar a super velocidade! 3, 2, 1 e... Olha isso! Nossa! Ele vai muito rápido, galera! Muito rápido! Uhul! Muito legal! Tá! Conseguimos derrotar o Harold e também o Ryder.exe! Agora, bora para o próximo veículo da Patrulha Canina que a gente vai colecionar para ver quem é o próximo guardião do veículo! Ai, caramba! Pera aí! Deixa eu dar uma olhada ali! O carro do Marshall! Bombeiro! Mas, pera aí! O Robo... O Robo.exe! Ele está todo sangrando! Caracoles! Ele está mijando na roda do... Não! Dá licença! Nossa! Calma, calma, calma! Não pode me ver! Já sei! Vou pegar uma bolinha e eu vou tacar a bolinha para o Robo pegar! E aí ele vai se distrair! Aqui! Ei, garoto! Vai pegar! Pronto, 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 pronto! Imbecil! Beleza! Agora é só eu entrar no carro do Marshall! Vai, entra! Entra aí! Tchau! Ai! Eu saí sem querer! Entra, entra, entra! Entra de novo o Ryder! Vai, 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 vai! Ryder! Vai, Ryder! Aqui! Tchau, Robo! Yeah! Galera, mais um carro! E dessa vez é o carro do Marshall! Eu acho que esse aqui é o mais rápido de toda a Patrulha Canina! Bora ver a velocidade dele para ver se é rápido mesmo! Olha isso! Uou! Nossa! Uhul! Eu vou tentar entrar dentro do Mount Chili, porque o próximo carro já está lá dentro! Quer dizer, um Fortezão Cudo, que é a base militar! Tá! Uhul! Yeah! Nossa, que legal! Easy! Devolve meus carros! Toma! Eita, prela! Devolve meus carros! Ryder! Caraca! É o Harold! Ele está atrás de mim! Ele está atirando em mim! Calma! Harold! Devolve meus carros! Nunca! Os carros são meus! Você que roubou de mim primeiro! Yes! Não! Furaram o meu pneu! Quem será que furou o seu pneu, né? Imbecil! Yes! Nossa, você está vindo mesmo com o pneu furado! Que isso? Você está vindo voando? Aqui é Harold! Nossa! O meu carro do Marshall é muito rápido! É o Harold! Sai daqui, Harold! Eu vou abrir uma armadilha! Não, 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 não! Volta aqui! Ai! Droga! Bati! Toma! Ai! Não, 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 não! Vou subir no Ford Zancudo! Eu duvido que ele consiga! Aqui! Não, 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 não! Uou, 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 uou! Uh! Não! Ah! Galera! Conseguimos mais um carro para a nossa coleção! E agora é só a gente ir para o próximo carro da Paw Patrol! Bora lá! Já cheguei na próxima localização! É o carro do Rocky! E olha quem está ali! É o Duende Verde, o inimigo do Homem-Aranha! Eu amei esse carro! Ele é verde! Combina com a minha cor! Ninguém nessa cidade vai conseguir pegar esse carro de mim, porque eu vou ser o próximo lixeiro! Caramba, galera! O sonho da vida do Duende Verde é ser lixeiro, pessoal! O que eu acho muito bacana! Vamos dar uma olhada! Eu nem tenho faculdade para poder fazer isso! Ah, esse carro é um pouco difícil de entrar! Uhul! Duende! Não, eu acabei caindo sozinho! Eu sou muito burra! Galera, mas a roupa do Duende Verde está mais para roxa do que verde, né? O que é esse serrazinho que está me... Por um acaso, garoto, você está me espionando? Opa, 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 tudo bem, Dudu? Beleza, Duende Verde? Então, eu sou o seu maior fã! Eu odeio o Homem-Aranha! Ah, gostei, gostei! Olha só, se vocês pensaram em roubar o meu carro, eu te destruo! Esse carro é seu? Esse carro é seu? Sim, eu paguei 10 mil reais por ele! Sério? Ih, eu peguei de graça, seu otário! Yes! Yeah, galera! Mais um vilão derrotado aqui! E agora eu vou mostrar para vocês a coleção completa dos carros da Patrulha Canina que o Rider conseguiu recuperar aqui no GTA V! Beleza? Tamo junto e bora ver essa coleção super completa! Uhul! Parece que eu cheguei na coleção! Olha só quantos carros da Patrulha Canina eu colecionei! Tem dois do Rocky, um do Rubble, um do Marshall e o helicóptero da Sky! Obrigado a todos que assistiram, galera! E se vocês quiserem mais vídeos da Patrulha Canina, é só deixar o seu like e compartilhar! Bora! Tchau! Ai, ai, Steve! Que doideira, cara! Nosso dia por aqui tá bem tranquilo hoje, né? Não, mano? Eu tenho... Eu sinto lhe informar, mas eu quero falar que o seu pneu está furado E você está ferrado! Ah, meu pneu tá furado coisa nenhuma, mano! É sério, o pneu dessa bosta aqui, ó! Ah, opa! Ai, meu pneu! Ei, ei! Olha a vilã que tá olhando pra gente ali, ó! Ela não é vilã, eu acho, hein, Steve! Ah, não é? Não é? Quer ver, ó? Quer ver, ó! Meu Deus, corre, 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 corre! Minha mão não é! Corre, Steve, corre! Pega a bike! Pega a bike e vai dar ruim, mano! Pega a bike e vai dar ruim! Vem pra cá, vem pra cá! Vem pro meio do lado, vem pro meio do lado! Eu acho que ela vai chamar as seguranças! Caramba, cara! Não dava pra ficar um dia tranquilo, Steve! Tá, para que não... Eu sei andar sem a onda ali no patrão! Steve, não! Galera, vai deixando o seu like, se inscreve no canal e confere o canal dos meus amigos que estão aí na descrição, beleza? É o Steve e hoje a gente vai ter um amigo novo que é o Ryder! Steve! O quê? Olha só quem tá ali na... Ferrou! Ele vai matar a gente! Parece que é o Ryder ali, eu vou sentar... Vamos estragar direito! Steve só faz besteira! Olha lá, Steve! Parece que é o Ryder do Patrulha Canina! Ele tá lá no pier pescando, você tá vendo? Eu tô... Eu já sei o que eu faço! Não, 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 ainda não, ainda não! Ainda não! Tá bom, o que que foi? A gente tem que espionar ele um pouco, cara! É melhor a gente chegar perto! Eu não sei o que ele pode estar... Chega, chega, chega! Não tem nada aqui! Beleza! Tá procurando tua mãe, eu acho! Tá procurando tua mãe, é minha amante! Não! Caraca, onde é que foi parar aqueles... Ah! Steve! É próximo! Desculpa, amor! Não, péssimo espião! Não fui eu, não fui eu, Ryder! Desculpa! Foi ele sim, foi ele sim! Ah, já sei! Vocês foram o pedido que eu fiz! Ah, ainda bem que chegou... O quê? O pedido sai fora, ô! Ah, eu não... A gente não é pedido nenhum, não, né, Steve? Não, eu tenho cara de comenda! É, eu pensei que vocês eram pedidos, porque... Cara, aconteceu uma parada... Ah, se vocês não são pedidos... Vaza, 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 vaza... Não, 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 não! Ah, é, é! Calma, Ryder, calma! Olha só, o que que aconteceu aí? A gente pode tentar ajudar você, porque... Ah... Por que que você tem cabeça grande? A gente não tem nada pra fazer! Você é cabeçudo! É... Aham, tu... Ih, vai dar um repressivo! Desculpa, 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 desculpa! Ele tá com uma... Não, Ryder, não liga não que ele tá com raiva por causa da mãe dele! Ah, entendi! Peraí, se vocês não são pedidos... Ah, cara, vocês poderiam me ajudar a cumprir uma missão, talvez, que possa seguir certo! Ele gosta de pagar as coisas! Eu gosto de missão! Qual tipo de missão você precisa, senhor Ryder? Cara, então... Aham... Vocês conhecem o Chase? Chase? Ah... Chase? Eu não conheço o Chase nenhum! É teu pai, baby? O Chase é um cachorro da patrulha! Ah, um cachorro! Que da hora! Cara, não, eu não conheço esse tal de Chase, mas a gente pode te ajudar! O que você quer? O que você quer? O... Quer matar ele? Quer matar o Chase? Para matar o Chase, então, Chico! Fechou! Tem uma bazuca bem aqui! Mata o Chase! Para, 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 para! Não, 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 não! Olha só! O Chase, ele pegou... Cara, passou o correio da Amazon e o Chase saiu correndo atrás do... O carteiro da Amazon e daí eu mandei um e-mail para a Amazon mandando devolver a porcaria do cachorro e o cara... Cara, eu sei que vocês eram da Amazon. Não! Vocês eram dos animais. Não, a gente não é da Amazon. Tá, então, olha só, Steve, eu acho que a gente vai ter que entrar na sede da Amazon e procurar esse tal de Chase para a gente resgatar e trazer aqui para o Lider. Não, mas pera aí, tem um problema. Qual o problema? Cara, para a gente entrar na... no treco lá da Amazon, a gente precisa daqueles caminhãozinhos que é tipo um furgão, senão eles não abrem o portão para nós. Eu acho que tem um carro ali. Tem um carro ali. Ryder, obrigado. A gente vai pegar o teu carro e a gente vai lá na Amazon. Pode ficar aí. Não, 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 pera aí. Vou juntar, vou juntar. Não, vai, não, vai, não. Fica aí, Ryder. Vocês nem conhecem o seu cachorro. Fica aí, Ryder. Eu posso ver o cachorro qualquer. Vai, Steve, acelera. Deixa o moleque. O Steve, não, não, não. O Steve sai do volante. Sai, 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 sai. Não, desvira o carro. Não sai, desvira o carro, pelo amor de Deus. Meu Deus. Uou, desvirou. Nossa senhora, desculpa, senhor Ryder. Eu acho que não foi a melhor coisa que a gente fez com o seu carro. Meu cérebro. Chase, é você? Me fala, como é que é esse tal de Chase aí, o Ryder? Ele é um cachorro, tá? Ah, normal. Ah, normal. Ele é meio cor caramelo, assim, E tem uma roupinha de policial. Ah, beleza. Mas, calma aí. Você sabe que a gente tá no GTA V. Você sabe que a gente tá no GTA V. Então, as coisas aqui podem ser um pouco... Golei o pelo do cachorro. Tu tá gago. Pelo amor de Deus. Olha o que a água só me manda. Bagul com defeito. Então, as coisas aqui podem ser um pouco diferentes do que você pensa, não é não, Ryder? Então, olha só. Vamos lá e eu acho que a gente consegue pegar esse tal de Chase, não é não, Steve? Vamos, vamos, vamos. Só que calma aí, antes da gente ir pra lá, eu preciso parar ali no posto de gasolina e botar gás nesse carro aqui. Esse carro tem gás, não tem, Ryder? Parece que tem. Não, é... não é gás, é elétrico. Não, mas ele tem gás aqui, eu tô vendo. Gás? É, tem gás aqui, eu vou parar aqui, ó. E pra gente botar gás, todo mundo tem que sair do carro. Tá. Vamos sair. Entrou, Steve? Entrou, Steve? Entrou, Steve? Vai, 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 Steve! Burro, vai! Vai, Steve! Deixa o Ryder aí! Vai! Vai! Não! O Steve é até muito burro, cara! Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Fica aí, Steve. Entra no carro, Steve, entra no carro. Não, não, não na frente, atrás, Steve. Isso, isso, vai, 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 vai! Ai, meu boneco é muito burro, vai! Vai, Steve! Sai do carro aí, Ryder, porra! Vai, 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 Steve! Celera, celera, celera! Pronto, Steve, agora sim. Vambora, vambora, vambora pra arma. Vambora, vambora. Beleza, Steve, estamos chegando aqui na base secreta da Amazon. Eu não sei o que eles fazem aqui, eu só sei que ela está super pro... NÃO! Vai, Steve! Vai, Steve! Nossa, o alarme está começando a tocar. Vai dar muito ruim. Ai, Steve, tu é um psd. Deixa eu dirigir essa prola, Steve. Ai, não! Não voa, não! Nossa, a gente vai... Eu vou pular, vou pular! UOOOOOOOH! Você vai cair dentro da base. Eu estou dentro de você. Isso, eu vou cair dentro da base. Eu acho que o cachorro deve estar no hangar 1. Ai, caramba, que loucura. Nossa, a gente está com muitas estrelas de procurado. O que é hangar? Hangar é o hangar onde ficam os aviões, seu idiota. Ai, caramba. Beleza, beleza, beleza. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Qual é o nome do cachorro, Steve? Está na rádio, está na rádio. Eu esqueci o nome do cachorro. Eu também esqueci. Deixa eu pegar a minha arma aqui. Toma! Steve, me ajuda! Me ajuda, Steve! O nome do cachorro não é bênis. Não, é bênis, sei lá. É bênis, sei lá. Aqui, vai, vai, Steve, vai, Steve. Vou procurar ele, procurar ele, procurar ele. Ele vai atrás de você, atrás de você. Achamos, achamos. Beleza, é você que é o... Qual é o nome dele, mano? Eu esqueci o nome dele. Curcubado, curcubado. Qual é o seu nome, cara? É, vou ver o seu nome. Qual é o seu nome, cara? Ué, achei que os cachorros do Batman e o Nina falavam. Qual é o seu nome, cara? Ele fala. Ele é um papagaio. Ele é um papagaio. Vai, vem, cachorro, vem, cachorro. Aqui no avião, no avião. Não, não, não. O nome dele é Chase. Entra aí, Chase. Entra, Chase. Não, o Ryder mandou a gente aqui para te salvar. O Tyke, Steve, o Tyke! Vai, acelera essa joça, Steve. Eu não consigo subir ele. Uou, vai, Steve, vai, Steve, acelera, acelera. Ele está aí dentro, vai. O Chase está bom. Ele já entrou. O Chase está dentro, está dentro. Vai, 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 vai. Nossa. Consegui meter a fuga. Tá, agora melhor você estacionar lá no... Estacionar lá... O Chase está com Covid. Vai, estaciona lá no... No aeroporto. Vai, Steve. Vamos para o aeroporto. Vamos para o aeroporto. Nossa Senhora. Tá, gente, tem que dar a fuga dos policiais, cara. Que aventura louca, mano. É para a direita ali, Steve. Nossa, esse avião, ele voa um pouco estranho. É, ele é para o deserto, né? Acho que é um modelo novo. É um modelo novo. Vai, vai, para aí. Isso, Steve. Vai descendo, vai descendo. Você sabe pousar esse trambolho, né? Sei, claro que eu sei. Meu pai é da marinha. Ai, beleza. Mas que marinha... Marinha é barco, seu burro. Mas é o barco voador. Vai, Steve. Você pulou, burro. Você que não sabe dirigir. Eu não confio na tua pousada, mano. Ai. Pronto. Esse avião é muito bom. Vou pousar na tua mãe. Beleza, desce aí, Chase. Desce aí, Chase. Desce, Chase. Você deixou ele para trás, seu burro. Nem sei nada. Ele está ali dentro. Ele só deve estar fazendo o Goku. Chase. Chase. Vem para cá, meu filho. Não vai sair daqui? Você não vai sair daqui? Parece um velho. Parece um velho caderno. Quer saber? Eu vou explodir tudo. Chase vai sair daí, mano. Mas pode sair. Ele vai ter que sair. Sai, Chase. Sai. Meu vagão. O dele. Chase segue. Mano, Chase. Chase burro. Está dentro do negócio explodido, mano. Cadê o Chase, mano? Cadê o Chase? Ali. Está ali. Está ali. Chase, onde é que você estava, seu bicho burro? Toma. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Viu o quê? Um carteiro do Amazon. Olha só. Você fica esperto com esses carteiros da Amazon. porque já é a segunda vez que você vai atrás de um e quase que se dá mal, cara. Sim. Na segunda? Qual que foi a primeira? Ué. Eu tenho que dar valor para o seu dono. Seu burro. A primeira foi a que eu tive que te salvar e a segunda foi agora, idiota. Ai, meu Deus. Cachorro besta. Tá. Pode deixar, pode deixar. Tchau. Muito obrigado. Não, não. Muito obrigado pelo salamento. Não, não. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. A gente vai ter que te levar para o seu dono, Ryder. Então... Ah, esse cachorro, ele tem déficit de atenção. Toma aqui, cara. O que é isso? Bota a colher nessa praga aí, Steve. Vem, vem, cachorro. Vem, cachorro. Vem, vem. Tá, 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 tá. Pera aí. Mas você vai me levar para o Ryder? Exatamente. A gente vai te levar para o Ryder. O Ryder, ele tem um cheiro estranho. Não. Ah, você que fez merda, cachorro. É, vem, cachorro, vem, cachorro. Eu vou chamar o Gabriel Montero para cuidar de tu, porque eu não estou aguentando, não. Vem, né, Steve? Acho que eu achei um carro bem ali na frente, ali. Vem, cachorro. Vem correndo, cachorro. Cachorro lento da preula, mano. Beleza, agora bora lá. Bora lá atrás do Ryder para ver se esse aqui realmente é o cachorro dele. Mas parece que é, né, Steve? É, parece que é. Tá com a cara do... Ele tem a cara do Ryder. É, mas se bem que os cachorros do Patrulha Canina, eles não são muito assim. Mas eu acho que ele está um pouco de Patrulha Canina com um pouco de GTA V, né? Ih, ele foi tosado. Foi tosado. Ele foi no pet shop e está assim. Ei, 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 ei. Fala. Ah, nada. Tá, vambora então. Beleza, gente. Estamos chegando aqui. Esse cachorro está peidando. Beleza, cachorro. Olha só, o Ryder falou para a gente deixar você aqui. Então você fica bem quietinho aí. E quando ele chegar, ele vai cuidar de você. Beleza, a gente vai embora. E é isso. Valeu, cachorro. Pode deixar. Valeu, Brock. Valeu, Steve Kowski. Vamos embora, Steve. Vamos embora, Steve. Vamos embora, corre, corre, corre. Deixa o seu otário aí. Au, 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 au. Au, au, au. E aí, cabeçudo? Oh, quem é você? Eu sou... Como é que é? Cha-cha-cha-si... Cha-si... Cha-si... Chase? É isso mesmo. Dois caras da... Brock... Não sei o que lá, quem lá me salvaram do exército. Hã? Mas você não é o Chase. É, realmente. Eu não sou o Chase. Então, muito obrigado, cabeçudo. Até mais. Aqueles laxaram que eu era Chase. E agora eu estou livre. Ai, caramba. Onde será que está o Chase? Aquele cachorro vira lata? Ah, não. Nem parecia com o Chase. Ah, vou ter... Não adianta deixar para esses imprudentes. Eu vou ter que, eu mesmo, ir atrás do meu cachorro. Será que o Ryder vai conseguir pegar o carro do macho junto com o Homem-Aranha? Olha ali, Ryder. O Ryder.ex roubou o carro do macho. A gente vai ter que ir quietinho e tentar derrubá-lo. Bem quieto, o Homem-Aranha. Mas será que ele vai deixar a gente pegar? Ele é muito poderoso, cara. E aí, pega, 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 pega. Toma, vagabundo. Devolve. Devolve o carro do macho. Vai, vai, vai. Aí, Ryder. Entra, entra, Ryder. Entra, Ryder. Uhul. E aí, corre, corre. Ele não vai vir atrás da gente. Eu quero ver como que a gente vai sair daqui, Homem-Aranha. Primeiro carro foi roubado com sucesso. Aperta a tela. Aperta a tela. 3, 2, 1. Vamos ver se a gente consegue ir para o esconderijo. Yes. Isso não é bem o esconderijo, Homem-Aranha. Mas a gente já está na estrada e vai levar esse carro para o nosso esconderijo. Homem-Aranha, o Luca está ali. Ele pegou o barco do Zuma. Ah, e é verdade. Olha lá. O Luca está logo ali na frente. E a gente tem que tomar cuidado porque ele é muito assustador. Cara, e tem dois barcos do Zuma. A gente vai ter que descobrir qual que é o verdadeiro. Qual será que é o carro verdadeiro do Zuma? Vamos analisar. Esse tem dois ventiladores. Ainda bem que os meus carros do Zuma estão bem aqui. E eu roubei todos esses dois carros aquáticos do Zuma da patrulha. O que é aquilo ali no mar? Eu vou nadar até lá sem ele ver Homem-Aranha. É um peixinho? Deixa eu seguindo para dar uma olhadinha nesse peixinho colorido. No céu, ele vai me pegar. Ah, parece que o peixe tem cabelo. Ainda bem que eu sou imbecil. Ai, não, 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 não. Ah, Luca, eu peguei o barco do Zuma. Homem-Aranha, o cobre da borda. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu, corre ele é eletrizante. Homem-Aranha, o barco do Zuma. Devolve agora o barco do Zuma. Luga, você pegou ele que nem era seu. Ah, não, 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 não. Ele passou de a frente. Quase, quase, quase. Acabei com ele. Uhul. Ah, galera, a gente conseguiu pegar o barco do Zuma. E agora a gente tem dois carros. Na verdade, o barco e o carro na nossa coleção. Carros da patrulha canina. Olha ali, o Luca está ali bem na frente. A gente, então, escondeu, escondeu, escondeu. Vamos esconder o barco. Ele nunca vai achar. Agora a gente vai esconder a portada para o nosso coleirijo no meio do limbo. Uou, uou. Rider Man, olha o que tem na nossa frente. Rider, demorei para chegar aqui, mas finalmente já roubamos um barco e um carro. Agora, olha isso, um helicóptero. Mas espera aí, nós temos um problema. O Sonic Lorde Siren Head está ali. É verdade. Como é que a gente vai fazer para derrotar ele? Como é que você vai fazer para derrotar ele? Porque da primeira vez, da segunda vez, eu já tive que derrotar o Luca e fazer uma mega corrida. E você ficou na praia comendo caranguejo. Aqui, Rider, aqui está a solução. Eu tenho uma espada mestra. Olha só o que eu vou fazer com ele, ó. Vê, te vê. Você é muito forte, Homem-Aranha. Agora a gente entra no helicóptero. Bora. Caraca, eu vou subir de primeiro, Homem-Aranha. Dá uma subidinha que o pai entra. Eu sou incrível. Você é incrível. Sobe, Rider. Isso. Uhul! Nós somos a dupla infalível. Agora a gente vai levar esse helicóptero para um lugar mega escondido. Infalível. Incolível. Embrochável. Um lugar bem bolado. Uhul! Eu sou o Aronho. Homem-Aranha. Eu tenho o veículo do Rubble. O Aronho está ali com o veículo do Rubble, Homem-Aranha. A gente tem que chegar muito perto dele. Ele está brisando. Ele está brisando. Vamos lá perto, Homem-Aranha. Veículo do Rubble. Ele está mexendo o saco já, Homem-Aranha. Pelo amor de Deus, que cara chata. Eu te vi. Toma, vagabundo. Ah, não, não. Você é muito forte, Aronho. Massa, seus malditos. Volta aqui. E devolve o veículo do Rubble. Ah, isso. Agora a gente pode pegar o veículo do Rubble, Homem-Aranha. Chega mais, chega mais. It can't be. It can't be. Não pode ser, não pode ser. Entra, entra, entra. Outra, uma Aronha. Entra, entra, entra. Ah, eu já me recuperei. Vou atrás de vocês, seus otários. Ai, meu Deus do céu. Toma. Tem outra entrada aqui, ó. Ah, vou dar uma volta aqui, hein. Você não vai conseguir nem me pegar. Só faz besteira. Agora é contra a mão. É, pega eu, meu amigo. Viu, meu Deus do céu? Nossa, seu amigo. Ele vai cair, vai cair. Não, 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 não. Ah, meu Deus do céu. Joga. Ah, eu estou capotado. Ah, eu estou capotado. Os caras da batida sacanina são ruins para derrubar mesmo. Ah, você nunca vai me pegar. Você que acha, você que acha. Faca, soca. Faca aqui, Rubble. Eu não sou o Rubble, eu sou o Ryder. E eu estou salvando a cidade. Não, 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 não. Não pense que não é isso. Se derrotou. Mas é um otário. Eu perco o mato. Ele é muito ruim de roda. Eu acho que eu despecei ele. Está achando errado, otário. Não, mas socorro. Nossa, mãe do céu. Será que eu devo ter compaixão desse otário? O que é isso? Ah, está ali para trás. Vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade, Aaron. A saída se arruma mais. Você está vivo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos ver quem pega primeiro. Não, não, não. Tchau, otário. Foi atrás do ouro e esse é diamante, otário. O Ryder foi muito pouco, galera. Agora a gente vai ter que capturar novamente o carro do Rocky. Não, do Rubble, digo eu. Não, não, não. Ele vai pular. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, a minha vez. Ah, nunca que você vai enganar o Ryder. Nossa, olha que incrível. Eu roubei de volta. É, galera, eu acho que eu vou precisar da ajuda do Homem-Aranha. Homem-Aranha, por que você está me batendo, cara? Olha só, Ryder, você pediu a minha ajuda e aí deixou eu para trás na última perseguição. Bem feito, por isso que tu perdeu. Agora, olha só, vou solucionar o teu problema, ó. O aro de ali, está vendo? Toma. Ih, errei. Chegou, Homem-Aranha. Não, não, não. Não, não, é certa. Pronto. Yeah! Agora é só pegar o carro do Rambo. Era uma teia de choque. Não, era teia de dura mesmo. É dura. Espera aí, ó. Não, me desculpe, Homem-Aranha. Eu não fui um bom amigo com você. Sobe aí, irmão. Sobe aí, irmãozinho. Sobe aí que eu vou te mostrar como é que ia ser um amigo igual você foi comigo ali atrás que me deixou caído no chão. Bora, Ryder. Eu entrei no meio da roda. É, né? Agora tu vai ver o que é bom pra tosse. Hã? Por quê? A gente vai levar pro nosso esconderijo das coleções? Não, Homem-Aranha. Isso. Esconderijo pra gente colecionar. Não, não, a gente tem que guardar esse carro. Não, não. Toma! É, a nossa coleção vai ficar meio falhada sem o carro do Rambo. Vamos mostrar pra vocês. Ah! Não! Infeliz! Uhul! Uhul! Homem-Aranha! Uhul! 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 Viu! Oh, meu Deus do céu! Ah, coleção! Meu Deus do céu! A coleção dos carros! Cadê? Cadê? Olha aqui, galera. Meu Deus do céu, lagou tudo. Nossa! Ah, o helicóptero da Sky, o barco do Zumba. Ah, foi engraçado o meu jogo! Ali, o do... Ah, acabou, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da coleção. Uhul! 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 Uhul!